Bom, como a gente está falando hoje, a gente está vendo uma crise, a poluição do ar faz parte dessa crise. Atualmente, 6 milhões de mortes, cerca de 6 milhões de mortes prematuras, que poderiam ser evitadas, são causadas pela poluição do ar todo ano no mundo. E tem a questão da poluição externa e interna do ar, a poluição externa que a gente está falando para fora, não a poluição interna, que é quando, por exemplo, você queima madeira para cozinhar dentro de casa, e a gente não está entendendo disso. E 80% das pessoas que vivem em áreas urbanas estão expostas a níveis de poluição do ar, que excedem os limites considerados seguros pela Organização Mundial da Saúde. As maiores, as fontes de poluição do ar, a maior parte vem dos veículos. São Paulo, eu vou falar mais para frente, mas a maior parte da poluição do ar vem dos veículos. A questão da poluição industrial já foi resolvida, por regulamentações, mas a poluição de veículos segue. Também, outra grande parte da poluição vem da indústria e da geração de energia. 18% vem da poeira e do sal marinho em ressuspensão, quando evapora a água do mar. E outra parte vem da queima de combustíveis fósseis e residências. Aqui eu estou tratando, poluição do ar, a gente fala sobre, existem vários tipos de poluente, aqui eu estou falando especificamente sobre materiais particulados 2,5 e 10, que são materiais particulados muito pequenos, e que são os poluentes do ar considerados mais nocivos para a nossa saúde. Por isso que eu estou falando deles. Pode passar. Em São Paulo, vou falar sobre São Paulo, porque é de onde eu venho, e também da experiência da campanha Cidades Sem Máscaras aqui no Brasil é com a cidade de São Paulo. Como eu falei, a maior parte da poluição vem de veículos. Em São Paulo, a gente tem a maior frota do Brasil, com 5 milhões de carros, quase um milhão de caminhões, e mais de 40 mil ônibus circulando na cidade de São Paulo. E, numa pesquisa feita recentemente, a poluição do ar foi considerada a mais grave poluição para a grande parte dos paulistanos. E a poluição do ar em São Paulo é responsável por cerca de 4 mil mortes por ano, que também poderiam ser evitados. Enfim, não sei o que aconteceu aqui, mas eram algumas figurinhas falando qual é o impacto da poluição do ar na saúde. Parece, como a gente foi falando aqui, a gente já é um pouco óbvio, mas a ciência agora comprova doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, desfejos perinatais adversos. Então, alguns nascimentos, bebês nascem prematuros ou abaixo do peso por causa da poluição do ar. E também são comprovadas evidências de impacto no desenvolvimento cerebral e na função cognitiva. Pode passar. A poluição do ar, aqui o gráfico mostrou a relação da poluição do ar com o clima. Como a gente tem observado, a poluição do ar e o clima estão relacionados porque as mesmas causas da mudança do clima, que é a emissão de combustíveis fósseis e outros poluentes, também são as mesmas causas da poluição do ar. E uma vai alimentando a outra. Pode passar. E falando em termos de impactos econômicos, no mundo, cerca de 2 trilhões de dólares para apenas 35 países no mundo, os impactos econômicos da poluição do ar. E aqui no Brasil, temos alguns dados espalhados por aí, focando em São Paulo. Uma pesquisa recente fala que, uma pesquisa lançada por um Instituto de Saúde e Sustentabilidade, fala que os custos da poluição externa do ar e internações serão de 54 bilhões de reais até 2050. Isso só em São Paulo. Agora vamos falar sobre soluções e estratégias. Vou começar a introduzir um pouco a campanha Cidades Sem Máscaras. A gente precisa, primeiro, para pensar o que a gente pode fazer, a gente tem que conhecer o problema. E o primeiro passo para isso é a gente medir, monitorar a poluição do ar nas cidades. E, além disso, a gente vê, é muito comum essa figura, a gente vê fotos e imagens de pessoas, principalmente na Ásia, usando máscaras para se proteger da poluição do ar, mas usar máscara não é uma solução prática nem sustentável para a poluição do ar. A gente tem que estar falando aqui, vendo aqui, hoje a poluição do ar é um problema sistêmico também. Então, não é ficando em casa, nem usando máscaras que a gente vai resolver esse problema. Como eu falei, é uma questão sistêmica, a qualidade do ar pode ser melhorada se a gente olhar para a raiz do problema. E o monitoramento é muito importante para a gente saber de onde vem essa poluição. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um banco de dados, com dados de poluição de várias cidades no mundo. E aqui no Brasil, a gente tem 45 cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro. E, de novo, voltando para São Paulo, a gente tem uma série de... Falando não só a campanha focada, vamos falar assim, em São Paulo, porque São Paulo é uma referência no que diz respeito ao monitoramento da poluição e a CETERB é considerada a referência na América Latina de monitoramento e combate à poluição. Mas, como a gente vai ver, está fazendo muito menos do que deveria estar sendo feito. A CETERB tem várias estações de monitoramento do ar, mas, por exemplo, são poucas estações que monitoram esse material particular do 2,5 que eu falei, que é o poluente considerado mais nocivo para a saúde. E isso a gente vai ver que no Brasil também não acontece. Uma outra organização de referência, além da CETERB, aqui no Brasil, é a IEMA. É uma ONG que trabalha com pesquisa, Instituto de Energia e Meio Ambiente, e eles têm várias parcerias com órgãos governamentais para medir e monitorar a poluição do ar e também tornar esses dados públicos e compreensíveis. Porque esses dados existem sobre poluição do ar, mas estão lá em planilhas que poucas pessoas acessam. Então, o IEMA está tentando trazer esse conhecimento mais próximo da gente. Pode passar? E, falando sobre padrões de qualidade do ar, o Brasil não segue o atual padrão de qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde, que é de 2005, a gente ainda tem uma regulação de 1990 do Conselho Nacional do Meio Ambiente e não há previsão de quando o país vai se adequar a esse padrão de 2005 do OMS. Eu estava vendo que semana passada teve uma reunião para falar sobre isso e não se chegou a nenhum acordo de quando isso vai ser feito. Então, a gente continua lá para trás com padrões de 1990. Monitoramento comunitário, que é uma das propostas da campanha Cidades Sem Máscaras, é um monitoramento que a gente propõe que qualquer pessoa que esteja aqui possa fazer, tendo um aparelhinho de baixo custo e um celular, que você vai poder medir a poluição do ar conforme você está fazendo o seu trajeto. Isso, obviamente, não vai substituir o monitoramento oficial, mas ele te ajuda, ajuda a comunidade a se empoderar da qualidade do ar ao seu redor e poder cobrar as autoridades responsáveis para tomar atitudes e mesmo que seja publicizar os próprios dados sobre a poluição do ar que eles têm e não publicam. Em São Paulo, a gente tem, não sei se é o caso aqui do Rio também ou em outras cidades do Brasil, nos relógios que a gente tem pelas ruas, tem um termômetro, um lugar que você também visualiza qual é a qualidade do ar. E eu descobri recentemente que, por exemplo, em São Paulo, você está falando que a qualidade do ar está boa, na verdade não é a qualidade do ar em tempo real, é a qualidade do ar das últimas 24 horas. Então, necessariamente, não necessariamente a qualidade do ar vai estar batendo com o que você está vendo, lembrando também que essa qualidade do ar não está de acordo com a qualidade do ar da OMS. Muitas vezes a gente pode estar vendo que os órgãos governamentais estão falando que a qualidade do ar está boa, mas não necessariamente isso é verdade, porque ela não está adequada aos padrões da OMS. Então, a campanha Cidades Sem Máscaras é uma campanha de profissionais de saúde pela melhoria da qualidade do ar nas cidades. Essa foto é em São Paulo, eu posso falar um pouco mais para frente, mas essa pessoa é uma atleta, ela fazia parte de um grupo que chama Corrida Amiga e ela se voluntariou para ajudar a gente a tirar as fotos para a campanha e a gente está com esse equipamento que mede a qualidade do ar e tinha uma máscara que muda de cor de acordo com a qualidade do ar. Aí, no caso, dava de verde para laranja na Avenida Paulista numa sexta-noite. Em alguns momentos, chegou a ficar vermelho. Como a gente está falando, a demanda global dessa campanha é que as cidades participantes peçam que os governantes, que as autoridades responsáveis atendam aos padrões de qualidade do ar da OMS. Atualmente, a gente tem parceiros em 10 cidades ao redor do mundo, sendo aqui no Brasil a cidade de São Paulo. Nosso parceiro é o senhor da Global Coffee for Climate Action e, junto com a gente, coordena a campanha, uma organização chamada Projeto Hospitais Saudáveis. E aí é um desafio também para a gente... Aqui eu estou falando para grupos de comunidades religiosas, mas também a gente está trabalhando com um grupo que não costuma trabalhar muito com esse tema de clima e poluição do ar, que é a comunidade de saúde. Então, para a gente, a campanha tem sido um desafio nesse sentido também de engajar e mobilizar profissionais da área da saúde. E como eu falei, um dos elementos da campanha, um elemento visual da campanha é essa máscara, que ajuda a gente a visualizar a poluição do ar, que às vezes o ar a gente não vê muitas vezes. Esperamos continuar não vendo. E a gente, quando faz esse monitoramento comunitário, como eu falei, e vai registrando pelo mapa o seu trajeto, a gente tem no site da campanha um mapa de São Paulo que está sendo colorido de acordo com o monitoramento que está sendo feito por mim ou pelos nossos parceiros. Atualmente, e que acho interessante falar aqui, que parceiros da campanha são... a gente tem conseguido mobilizar instituições de saúde da área administrada por grupos religiosos. Então, o Hospital Santa Marcelina, um parceiro no monitoramento e na campanha, e também a organização de saúde Santa Catarina. Até o momento hoje, a gente está na primeira fase da campanha, como eu falei, a campanha é global, nacional e local, aqui no Brasil e, por enquanto, em São Paulo. Estão ocorrendo eventos de lançamento da campanha nas cidades participantes ao longo desse ano. A gente vai organizar em breve um evento para profissionais da área da saúde sobre a campanha em São Paulo, mas não necessariamente apenas para profissionais de saúde, mas todo mundo que esteja interessado com esse tema. A gente tem no site que a gente conseguiu concentrar informações, juntar informações sobre a poluição do ar global em São Paulo, esse mapa de monitoramento comunitário, publicando os artigos de opinião em jornais. Então, estou falando tudo isso também porque foi uma provocação da Alice de como vocês também poderiam se pensar daqui para frente em ações do que poderia ser feito. Talvez seja esse caso de pensar em algumas ações nesse sentido. Fotos, filmes, vou passar um filminho em breve, em infográficos e também em divulgação da campanha nas mídias sociais. Então, como eu falei, a propriedade sem máscaras aqui no Brasil é tocada pelo Projeto Hospitales Saudáveis pela GSCA. Estão todos convidados a visitar o site da campanha. No site tem uma pesquisa também para ver as pessoas que entram no site, o que elas consideram importante para o combate à poluição e às mudanças climáticas, para ajudar a gente a pensar como estruturar a campanha daqui para frente. E aí eu trago uma fala, como eu falei, de um médico do Hospital Santa Marcelina, de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo, é o quarto maior hospital de São Paulo, falando sobre a relação da poluição que ele tem observado na Zona Leste, como isso se manifesta. E aí está o meu contato, depois, se alguém quiser também pode vir falar comigo, só. E eu deixo essa mensagem para vocês, né, que todo mundo pode fazer alguma coisa. Não sei se eu tenho tempo ainda, se dá tempo, eu queria passar o vídeozinho. Obrigada, gente. Obrigada, gente.